O que estão fazendo? Cala a boca! Fica quieto. Queremos o dinheiro. É, o dinheiro. Vamos desmascarar-os agora. Obrigado. Obrigado por me ajudarem. Eu sou Max Corgan. Por favor, posso apertar a sua mão? Nunca o esquecerei, meu amigo. Tenha cuidado no futuro. Desculpa, você está bem? Não, tudo bem. Não se preocupe. Tem certeza? Eu estou bem. Tudo bem, tudo bem. Eu não quero mais jogar isso. Ah, tá legal. O que quer fazer? Quer ver um filme? É, eu quero. Quer ver o quê? Ah, não sei, Betty. Talvez um daqueles filmes de super-heróis. De novo? Não. Bem, ouvi dizer que o comando terminal é bom. Você quer ir para casa e assistir televisão? Tem uma reportagem sobre destino e fúria. Destino e fúria? Você não ouviu as novidades? Eles são incríveis. Usam máscara e já acabaram com um monte desses vermes. Parece bom. Que canal é? Canal 6? Não. Novidades deve ser no canal 7, não é? Eles são reais. Muita gente já viu. Heróis mascarados? Aham. Eu não sei. Acho que eles são... Vamos lá! Vamos, vamos! Olha lá, são eles, destino e fúria. Máscaras? Não vejo nada assim há muito tempo. Gostou dessa, piranha? Vai! Tá bem, cara? Eu fumo fora daqui! Eu fumo fora daqui! Eu conheço você. Chame a polícia. Incrível, hein? Você acredita no que a gente acabou de ver, hein? Eles lutam muito bem. E ele... A maneira como ele se move. Ah, ele é muito bom. Meu Deus. Sua habilidade é muito boa. Mas ele... O seu estilo é... É familiar. Acha que ele pode te vencer? Não, eu acho que não. Como é que pode ter certeza? Porque para algumas pessoas... Eu sou um mestre. Mas não posso imaginar... Por que estão fazendo isso? Não estou entendendo. Não tem que entender. Não tem que entender. E aí, o que... O meuar... Afea. Afea. Tchau.